Por que eu fiquei tanto tempo fora das redes sociais? O que aconteceu? Eu me separei, eu adoeci, o que aconteceu que eu simplesmente, gente, desapareci de todas as minhas redes sociais? Hoje eu vou te contar tudo, a fofoca inteira, então fica comigo. Bom, primeiro de tudo, eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu estava, gente, eu fiquei duas semanas sem postar vídeo aqui no Instagram, no TikTok, eu simplesmente dei um chá de sumiço nas redes sociais. E hoje eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Mas antes eu vou te pedir pra se inscrever no canal, fiquei longe, gente, estou morrendo de saudade de vocês. Então inscreva-se no canal, dê like se você gostou do vídeo, eu preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Então tudo começou quando eu fiz a minha cirurgia de remoção dos sisos inferiores. Postei o vídeo aqui pra vocês falando como havia sido difícil a cirurgia, dar uma cirurgia muito complicada, muito delicada. E aí, gente, eu senti as piores dores da minha vida com essa cirurgia. A minha recuperação agora, com um mês depois, eu posso dizer que eu estou muito bem recuperada. Embora eu ainda esteja com parestesia aqui, então eu estou sem sensibilidade aqui e no lábio de cima e nessa parte da gengiva. Mas já é algo esperado da cirurgia, não é nada que, nossa, foi um erro. Não, gente, isso aqui já era esperado da cirurgia, então tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Mas tá bem melhor. O fato é que na segunda semana após a cirurgia, o que aconteceu aqui em casa? Um problema com o nosso telhado. Na verdade, nós compramos esta casa aqui, gente, já tem 4 anos, mas ela sempre apresentou um problema no telhado. E sempre quando chovia, vazava muita água pelas paredes. E cada vez ficava pior ainda. Porém, na última vez que choveu, coincidiu que foi um dia que retiraram o telhado. E, gente, parecia uma piscina a minha casa lá em cima, tá? Então, assim, começou a vazar água pra tudo quanto é lado. Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Gente, saía água das tomadas, pra vocês terem noção da loucura que foi. Isso foi numa segunda-feira. Eu fiquei muito nervosa, gente, muito, muito nervosa. Eu comecei a chorar de desespero, porque vindo água entrar na casa, saindo pelas lâmpadas. E eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E decidi ir pra casa dos meus pais, porque eu tava com muita dor ainda. Eu tava me recuperando da cirurgia. Tinha uma semana só, né, que eu havia operado. Então, pra sair desse ambiente de estresse, a casa começando a molhar, pingando na cama. Gente, vocês não têm noção do que a gente passou. Então, enquanto tudo se ajeitava aqui na casa, pedreiro, meu irmão veio ajudar, vizinho veio ajudar. Meu sogro, meu pai, meu marido ficou a madrugada inteira tirando água, né, tirando balde, colocando balde. Porque realmente a casa tava toda pingando, gente. E eu fiquei longe de todo esse estresse. Então, eu fiquei na casa da minha mãe da segunda-feira até num sábado. Eu voltei pra minha casa num sábado, porque o telhado já tava bem adiantado. Tinha praticamente pronto. E, assim, gente, a casa... Eu arrependi de não ter filmado, mas ela tinha tanto balde. Tanto balde pela casa. Panela de pressão, vasilha parando a água, sabe? Então, assim, gente, foi uma cena de terror que a gente viveu. Mas agora tudo se resolveu. A casa, né, vai passar por uma pintura agora, né, pra recuperar todo esse prejuízo que a gente teve. Mas já tá tudo certo. Mas foi uma situação de estresse muito grande, gente, sabe? Então, coincidiu pra mim o estresse da cirurgia, a dor da cirurgia. Mas eu aguentei forte a dor que eu senti. Gente, foi a pior dor da minha vida. Eu tenho 35 anos, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Mas eu nunca aguentei firme a dor que eu sentia. Vocês não têm noção. Nossa, gente, meu Deus do céu. Enfim, então coincidiu toda aquela situação de dor da cirurgia, de eu precisando, né, ficar em repouso, calma. E o estresse, o desespero, que foi a questão do telhado aqui de casa. Gente, foi uma situação horrível. E, ai, não desejo pra ninguém. Eu acho que a pessoa que tem uma casa inundada, né, quando a chuva atinge uma casa, gente, é muito triste. Porque do jeito que, né, se você comparar o que aconteceu comigo, não foi nada. Mas você vê a água saindo pelas tomadas, a água saindo nas laterais aqui do gesso, a água minando das lâmpadas. É uma situação desesperadora. Então, eu saí, fiquei na casa da minha mãe uma semana, pra sair desse ambiente muito estressante, porque tava um ambiente muito estressante. E, ai, a casa ficou sem energia, porque todas as lâmpadas queimaram também. Gente, uma loucura. Uma loucura. E, ai, eu fiquei longe disso, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas, ai, o meu marido, o Cristiano, ficou tomando conta de tudo, e nossa família ajudou muito também. Eu voltei pra minha casa, né, no sábado, né, fiquei uma semana na minha mãe. Gente, eu sou repetitiva, desculpa. E voltei no sábado aqui pra casa, e, ai, comecei a organizar as coisas, né, porque tava tudo fora do lugar. A minha cama nem tava no meu quarto. Gente, uma coisa louca. Então, até hoje, eu ainda estou, assim, arrumando a casa aos poucos, porque ela ainda não está perfeitamente arrumada, mas é tudo devagar mesmo, e assim vai. E, ai, o que que acontece, né? Passei por todo esse período da cirurgia, todo esse período de estresse do telhado aqui de casa. Agora tá ok, tá tudo arrumado. Mas, as aulas voltariam. Pra quem não sabe, eu sou professora, eu dou aula em uma escola estadual, e, ai, as aulas voltariam. E, assim, gente, eu não tinha nem psicológico e nem condição física, porque a dor da cirurgia... Hoje eu posso dizer que eu tô com uma dor nível 1. Ou 0.8, assim, comparando as crises de dores que eu tive. Então, eu peguei uma licença, as aulas começaram dia 5 de fevereiro, e eu não voltei, porque eu tirei uma licença de 15 dias, que foram exatamente os 15 dias que eu fiquei sem postar, né? Então, como eu tirei a licença pra terminar de me recuperar, pra essas dores passarem, pro meu estresse, pra minha ansiedade passar, eu tirei essa licença. Não dei aula essas duas últimas semanas, essas primeiras semanas de aula. Não dei aula pra minha vida voltar ao normal, sabe, gente? Eu realmente não tinha condição de conduzir, de ficar ali 5 horários com os alunos, e ainda sentindo dor, o psicológico todo atrapalhado. E aí eu tirei esses 15 dias de licença, e nesses 15 dias eu tirei também... Eu saí da rede social, porque eu precisava descansar a minha cabeça, eu precisava repor as forças, repor a energia, e aí agora eu posso te dizer que tá tudo bem, que tudo passou. Ainda estou com um pouquinho de dor de cabeça, porque eu tô com afta aqui, e como o meu lábio aqui, eu não estou sentindo o meu lábio, eu acabo mastigando e aí dá afta, sabe? E a afta me dá dor de cabeça. Mas é isso, gente. Então foi tudo isso que aconteceu, essa loucura, né? Só digo pra vocês que tudo passa, e eu fiz... Gente, eu fiz Botox. Vocês acreditam? Tem 3 dias que eu fiz Botox. E eu quero... Olha só, gente, tô levantando a testa aqui, ó. Não enruga. E aqui também, ó, diminuiu bastante. Mas aí eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Vou te contar tudo sobre o Botox, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Então, assim, o meu mês de janeiro e fevereiro, gente, foram meses intensos, tá? É... Primeiro passo, então, foi fazer cirurgia dos sisos. Foi uma longa trajetória de dor, mas de paciência também. Fiz o Botox, e aí o próximo passo, posteriormente, vai ser colocar o aparelho ortodôntico pra gente alinhar os dentes aqui. E aí eu... E aí vai tá tudo certo, sabe, gente? Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estava com muita saudade. Vou voltar a publicar pra vocês aqui, tá? Os vídeos são sábado, terça, quinta... Não, peraí. São quatro vídeos por semana aqui, gente. Terça, quinta, sexta e sábado. Então, eu espero vocês. Eu estava com muita saudade. E... É isso, gente. Ó, um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Gente, inscreva-se, por favor, por favor. Dê um like, comenta aqui qual conteúdo, qual tipo de vídeo você quer que eu traga aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau. Tchau.